Não vou ser o juiz que decide quem fica vivo desse tipo de poder cuzão Eu não preciso, reservam pra mim, só um caminho pro status Outro refém pânico encharcado de álcool, quero fugir do desastre arquitetônico Só que a Rossi não dá visto pra avião supersônico Cansei de ver mano, feliz, orgulhoso, com seu brownie belga, ponto 50 novo Condecorado com tatuagem no braço, simbolizando o gambé que ficou em pedaços Mão pro alto, né? O máximo que eu posso chegar, deixa o Arthur milionário Dá asas pra eu voar, sala de chat, intercâmbio em Nova Jersey Eu chiquei Scarpa Junior, tá pronto pra ser chefe Com 12 anos, adesivo de 100 países na mochila, igual o papa falando mais de 60 línguas Pra mim não dá o Land Rover pra fazer off-road A aventura é pular, muri, buscar o rango de hoje, pra quem limosine no crime Sino, final do filme, o laudo aponta no meu crânio, três bala de rifle Vá cá, enfia no cu, sua bolsa, seu colar, não vai se masturba gozar Vendo o PM me matar, os moleque só precisa de um exemplo de glória Vê um da favela vencendo sem pistola Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão Fazendo prece, quero nome na calçada, da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão Fazendo prece, quero nome na calçada, da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Presidente, foi a primeira dama no puteiro Mesmo com mil clientes, vai ter nojo do dinheiro Nota suja, com lágrima, fruto de dor Não tem valor, é conquista sem sabor Quem não preferia sem velório Comprar um carro com computador de bordo Pedir pro corretor a conta pra depositar Pra amanhã eu pegar a chave do AP de vista pro mar Queria minha filha na montanha russa Sem lembrar do grito de dor de nenhum filho da puta Também sonho com o mundo Sem grade, sem lança Sem miolo de segurança perto das crianças Imagina o sorriso do tio mais humilde trocando madeirite Por uma goma, estilo a favorita e do CEP Endereço pra nunca mais no crediário Ser discriminado porque é favelados com crítica Mas insisto, acaba de fal Quem de quintal tem esgoto com porco tipo curral A criança que não anda, só tem um problema Não ingere carne, nem leite, desnutrição extrema Barrigudo inchado só pro sistema é saudável Com sistema neurológico afetado É robô pra ser dominado na certa Não vai almejar cargo político Mas vai mandar fita de vídeo torturando seu filho Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Igual Zico, driblei todos os convites Hoje era pra eu tá fazendo atentado Com o dinamite explodindo o fórum Matando o promotor Lançando best-seller às mil faces da dor Eu disse não pro magnético com senha com tudo Era só pôr o clone e digitar pra ter o lucro Pensei no carrinho lotado no extra Também no diabo rido com buraco na minha testa Vejo os mano perecer TV, computador Da carga que catou e o satélite não rastreou Paint o laptop, Sony, Vega, fio com plasmo Plaquei de nota, bala, mas no fim sei como acaba Em outra carta da cadeia Em tom de despedida, indo pro saco envenenado Porque matou polícia no gabinete do político Tem seu boneco Igual ritual voodoo Enfia agulha e bate prego Te faz ir pra aeroporto Busca a sua chance Engule droga e na Europa Toma alaxante É um 147, um carro forte com grana só de bazuca Assina o nome na calçada da fama Engaveta seu sonho de gerente contábil Não tem carteira pra você estudar sentado Meu povo quer cargo político, poder aquisitivo Não quer status com sangue de rico Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero o nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero o nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero o nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero o nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte